E eu gostaria já, imediatamente, de convidar o Aloysio Birro, que é o Chairman Latinoamérica da Nokia Siemens Network. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Vela Brasil, pelo convite. Eu vou dividir a minha apresentação aqui. O cenário. Depois de alguns desafios da indústria e dar alguns exemplos aqui de soluções e serviços usando multimídia e as redes de telecomunicações. E, por fim, vou fazer, então, um resumo final. Bom, a nossa visão é de que o mundo vai estar conectado, em 2015, com 5 bilhões de pessoas. Aplicações vão ser predominantes da internet, foi vastamente falado aqui, com a necessidade de entrar mais em detalhes. Banda larga em todo lugar, pelo menos é o objetivo de todas as operadoras. E uma enorme diversidade de modelos de negócios, como também foi vastamente mostrado aqui. E 5 bilhões de pessoas conectadas. Nós hoje temos aproximadamente 6,6 bilhões de pessoas no mundo. E a estimativa é que, em 2015, essa população atinja 7,2 bilhões. Ou seja, um crescimento de 9%. Mais especificamente na América Latina, nós esperamos que vamos ter aqui cerca de 500 milhões de pessoas conectadas. E, provavelmente, o Brasil vai ter quase 50% disso. Ou seja, 230, 240 milhões de pessoas deverão estar conectadas em 2015. E isso é um crescimento muito alto em relação à situação que temos hoje. Esse estudo de conectividade que eu falei é um estudo interessante porque ele leva em consideração não somente a infraestrutura de telemicações, mas o seu uso, o seu bom uso. Quem é que está usando isso adequadamente, seja para entretenimento, seja para consumo, seja para governo, para ações do governo. Ele foi encomendado, como colocado para este economista, e conduzido por uma consultoria chamada LECG. E ele leva em consideração, então, o crescimento e eficiência empresarial, a produtividade. Achamos que eram os topos mais importantes a serem abordados. Foram agrupados alguns grupos de países. Um deles de países chamados desenvolvidos, chamado de países de inovação. Um outro de países chamado de recursos. Nós estamos incluídos no Brasil neste grupo de países de recursos. São nove países, o outro grupo são 15 países. E vocês vão ver que há alguns resultados, como eu vou mostrar, do scorecard aqui, que tem uma surpresa muito grande em relação à posição de alguns países. Vocês veem, por exemplo, que no grupo chamado de inovação, os Estados Unidos, com o scorecard de 6,97, de um total de 10, está longe de ser um país realmente que usa toda a sua monumental infraestrutura de telemicações de maneira adequada. Vocês veem que a Coreia do Sul, que é um país que tem um índice de penetração de banda larga dos maiores do mundo, percentualmente, também não está bem posicionada, porque não faz um bom uso, especialmente na área governamental. Enquanto a partida, no nosso grupo, a Malásia ocupa a melhor posição. Não pela parte de governo, mas sim pela parte de uso das telidades, da rede que ela tem, mas na parte de business, que tem o maior peso nesse estudo. Esses grupos não podem ser comparados, porque os pesos são diferentes de um e de outro. Por exemplo, no caso do grupo que o Brasil está incluído, são dados pesos diferentes para a infraestrutura e uso do que, por exemplo, no grupo dos Estados Unidos. O peso do uso, para nós, é maior que o peso da infraestrutura, enquanto que os Estados Unidos, o peso é menor, no grupo dos Estados Unidos. Até porque, às vezes, tem muito pouca land house lá, e não há tanto compartilhamento de rede como nós temos aqui. Vocês veem que, especificamente do Brasil, não posso entrar em detalhes aí, porque não tem tempo hábito, mas a gente pega esse diagrama de estrela aí, a gente vê, então, que nós estamos bem na parte de consumo, e estamos muito bem na parte de governo. Eu tenho um número que eu posso citar para vocês, comparado, por exemplo, com o benchmark do nosso grupo, que é a Malásia. Nós, por exemplo, no item governo, nós recebemos a pontuação 9,03. Contra apenas 4,55 da Malásia. No índice business, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de uso, nós recebemos o score de 4,11. Enquanto a Malásia recebeu 8,10. Em consumo também. Nós tivemos uma nota pior, porque a Malásia é não tão pior. Enquanto a Malásia teve 7,32, nós tivemos 6,2. Os critérios são vários. Aqui se entrou em consideração o número de aparelhos celulares existentes, o número de linhas fixas, o número de percentual de demanda larga, o número de computadores por mil habitantes, o número de computadores por alunos, para cada 100 alunos. Ou seja, é uma cesta de 30 indicadores. E eu não tenho tempo de entrar no detalhe mais aqui, mas eu estou à disposição depois para não só informar, como enviar alguma informação para aqueles que têm interesse em saber um pouco mais de detalhes desse estudo. Importante, nós colocamos aí, por exemplo, pontos fortes. Surpreende um pouco a nossa apresentação em banda larga, mas isso dentro daquele grupo. Evidentemente, se comparado com países do outro grupo, nossa situação de apresentação em banda larga não é assim tão boa. E o que realmente impede mesmo nós termos um scorecard melhor, e aqui temos que trabalhar muito, e o objetivo desse estudo foi exatamente este, poder acompanhar melhor o desenvolvimento de cada país, conhecer melhor o que os governos estão fazendo, poder interagir melhor com as agências reguladoras, e então propiciar soluções mais adequadas para cada país, sendo que muitas delas são iguais. Vocês veem que o nosso mau uso vem muito e muito da pouca alfabetização tecnológica da nossa população. Nós temos uma infraestrutura, e os consumidores, por exemplo, nós fomos detectados que usamos muito pouco o e-mail móvel, usamos talvez muito, muito o e-mail em redes fixas, mas o e-mail móvel, através dos celulares, é muito pouco usado ainda. Usamos o SMS, está crescendo, mesmo assim, muito longe dos países mais desenvolvidos. Bom, o mundo das comunicações amanhã. Vamos ter 5 bilhões de pessoas conectadas, como eu falei antes, dos quais 4 serão assinantes móveis, e 2 serão usuários de banda larga. Esses 2 bilhões de usuários de banda larga, vocês veem os gráficos do lado direito, vocês veem que embaixo a gente chega em 2015 com algo em torno de 700 milhões. Se considerar 2 a 3 usuários, é assim que a gente chega nos 2 bilhões de usuários mundialmente de banda larga. E faltou explicar nesse gráfico, nesse slide, por que 4 mais 2 é 5, e não 6. É que aqui não são, devem ser retirados aqueles que são comuns com os dois grupos. Mas essa é a visão, ou seja, o crescimento vem em grande parte dos países emergentes, já foi mostrado aqui em outras apresentações também. A maioria vai estar conectada constantemente em acesso móvel de alta velocidade, ou poderá estar. E na banda larga, confio, vamos ter aplicações cada vez maiores de televisão e vídeo streaming. Nos Estados Unidos, hoje, me parece que, no ano passado, o tráfego foi de cerca de 9% do total em vídeo, e se espera, em 5 anos, atingir 30% em vídeo. Parece que, também nos Estados Unidos, no ano passado, somente o tráfego de vídeo foi superior a todo o tráfego americano do ano 2000. Mas é um crescimento fabuloso que vamos ter nos próximos anos. Tendências. O próximo bilhão vai continuar tendo arco baixo. Grande desafio para as operadoras, consequentemente também para nós, fornecedores de equipamentos, soluções e serviços. Maior cobertura para conectar as áreas rurais, um caso muito específico nosso também. A primeira experiência na internet será via celular, alguém também ontem colocou nas aplicações aqui. E a pouca infraestrutura e baixa educação formal poderão continuar sendo um interditivo, uma barreira para o desenvolvimento e bom uso das redes. Desafio da indústria. Bom, vamos ter aplicações com alto consumo de banda. Também foi largamente mostrado aqui, as ligações Pia-to-Pia, vídeo, Web2000, que vai aumentar muito a interatividade, que vai congestionar cada vez mais, então, os canais de acesso. Transmissão de televisão e vídeo aumentarão o trato de forma exponencial. Por exemplo, os Estados Unidos com certeza virá aqui também, um pouco mais tarde. Os novos terminais têm poder cada vez maior, baixando MP3, música para MP3, baixando vídeo, jogos. Os rendimentos são cada vez mais poderosos hoje. Isso também vai incrementar cada vez mais o uso da rede. E a assinatura Splat-Fi deverá ser uma tendência também. Com isso, nós vamos ter um grande desafio, é de como atender essa explosão de demanda em custos compatíveis. O chamado Total Cost of Ownership. Aqui mostra, esse gráfico mostra, só uma confirmação daquilo que eu falei antes, ou seja, o crescimento do tráfego de 100 vezes até o ano de 2015, talvez aconteça um pouco mais cedo, mas é dessa ordem de grandeza. Aqui mostra alguns exemplos, por exemplo, na Alemanha, tanto em rede móvel e em rede fixa, o tráfego médio de dados por assinante em um horário de pico. No caso da rede fixa, ele está aumentando em aproximadamente 100 vezes, no caso da rede móvel, ele está aumentando em 70 vezes. Claro, em mercados amadurecidos, em mercados não existam amadurecidos, não existe esse crescimento, pode ser muito maior. A combinação disso é que chega aquela 100 vezes o crescimento do tráfego. Os fatores principais são, evidentemente, o vídeo, a TV Unicast, e não mais o Broadcast, substituindo, e a explosão do tráfego por causa da utilização dessas randelas, cada vez mais poderosa, e as facilidades que a internet vai oferecer cada vez mais, de acesso, de download, de programas de todo tipo. Nós vamos ter, então, nós como indústria, vemos como um grande desafio, então, fazer com que a gente consiga desagregar este crescimento espantoso, enorme, do tráfego, do crescimento dos custos. Porque o arco, como eu coloquei antes, vem cada vez mais de países emergentes, o arco não vai crescer muito, o arco não vai crescer explosivamente, como está aí, nem de longe, isso vai acontecer. Então, o grande desafio vai ser simplificar a arquitetura das redes, redes de internet, HSPA, YMAX, LPE. Aqui nós vamos ter que, provavelmente, produzir, o mais rápido possível, a tecnologia do que é a internet de transporte, ou seja, conectando direto o assinante ao backbone inteiro. Reduzir também os custos operacionais, o OPEX, importantíssimo, que nos desenvolveram as novas tecnologias, se atente para reduzir os custos de OPEX. Diminuir o número de sites, diminuindo o consumo de energia e simplificando a operação das redes. As tecnologias, na nossa opinião, também vão continuar sendo complementares, ou seja, para a transmissão de altíssimos volumes de informação, vão continuar usando as redes óticas, as redes de PON, as redes de NG-PON, que nem tem no futuro. No caso do ADSL, a tecnologia DSM, que é o Digital Subscriber Modulation, que é a conexão direta, então, do assinante à rede internet. E as tecnologias conhecidas de mobile, que são o MTS, que já entrou, o HSDP-A, que está entrando agora, e a tecnologia HDSPA, também, brevemente, será introduzida. E LTE, então, que vai ter bandas superiores a 30 MB. No caso de PON, falamos aí de NG-PON, falamos de bandas superiores a 100 MB de capacidade. Bom, uma solução que a gente, por exemplo, tem, eu já mostrei isso uma passada aqui no último encontro nosso, do ano passado, é a solução, por exemplo, do Village Connection, que é uma solução baseada em tecnologia GSM para vilas rurais, onde se pode procurar, tem um empreendedor local que faça isso, na Índia, por exemplo, é assim, é totalmente livre. Aqui, o modelo poderia ser um modelo de franchise, em que uma operadora determinasse uma pequena vila, quem é que seria o operador gerenciador daquela rede, uma rede bastante simples, para ter um tipo rural, de custo muito baixo. Aqui, um exemplo de um quiosque internet, para desenvolver a capacidade das pessoas, esquinas das pessoas, de usar a internet. Começa, então, usando sua voz e SMS, passa a ter um quiosque internet naquela vila, onde a pessoa é treinada, as usações são treinadas para usar a internet, e depois, então, ele passa a ser sua internet pessoal moda. Esse é um exemplo lá na Índia, de uma instalação. Nós temos também um outro exemplo aqui no Brasil, que é o exemplo do PGMU, que nós estávamos para a Oi, atendendo 4 mil sites, dos quais cerca de 2 mil, 1.800, com acesso individual, e os outros com acesso coletivo. É uma rede IP, conectada para os satélites, a grande parte, e, em parte, também para o rádio HL. Bom, serviço para o futuro. Não vou entrar no detalhe, todo mundo já mostrou isso aqui de forma muito exaustiva, mas são vários. São na área do governo, documentação, impostos aqui, fazer o Imposto de Renda, hoje quase que um benchmarking no Imposto de Renda pela rede. No Mobile Banking, também são bastante avançados. Educação, estamos começando agora, muito importante. Saúde, foi falado aqui, hoje pelo Paulo, que é também um outro programa que eles querem introduzir, acho que está no União Nacional, por exemplo, com sistemas de vacinação, por exemplo, você mandar um SMS para a pessoa e ela poder ser avisada de quando a sua vacina venceu, quando ela tem de novo a sua vacina, só um exemplo. Pequenos negócios, a agricultura é muito importante, nós vamos poder, os agricultores poderão, se assim o quiser, eliminar a figura, em grande parte, a figura do atravessador. Então, poder falar direto entre si, eliminando um custo, hoje, grande, que nós temos na nossa cadeia. E a parte de entretenimento também, que eu mostrei aqui, por exemplo, hoje nós temos uma solução na África do Sul, em que se compra o ticket de cinema através do SMS. Então, ele manda um código de barras, passou para o seu aparelho, chega no cinema, tem uma leitora de código de barras, de barras, o centro, diretamente no nosso cinema. Então, é uma quantidade de aplicações. Resumindo, nós temos, então, a maioria dos próximos 2 bilhões conectados virão de mercados emergentes, tipo o nosso mercado. O nosso score, que mostra que nós temos ainda espaço para melhoria, podemos melhorar, temos uma boa rede, mas temos que usar melhor essa rede. Vamos ter que trabalhar juntos para entender melhor o nosso cliente. O cliente é o ponto principal, sempre, isso não pode ser esquecido. Aqui entender o consumidor, foi muito bem colocado a história da fila do Bicara. O desafio da indústria, como eu coloquei antes, é o crescimento de 100 vezes, o tráfego não crescendo, não explodindo o custo, um grande desafio para nós, que tem que ser passado em torno das operadoras. E nós achamos que o governo, as agências reguladoras, as empresas, os cidadãos, precisam fazer com que tenhamos realmente um entendimento amplo, ter um acesso universal, e que nós realmente consigamos chegar a um acordo sobre essa grande discussão dentro do momento. Eu continuo achando que a Pedra Brasil é o fórum ideal para essas discussões, é a mais convergida de todas as associações que eu conheço. Acho que também é muito bom o trabalho que está sendo feito, eu tenho acompanhado o trabalho que tem sido feito pelos nossos deputados, dois deles aqui presentes, aqui conosco, o deputado Itá, o deputado Semelinho, do PL29, buscando a exaustão e o entendimento para que nós tenhamos realmente um acordo que atenda a todos. É evidente que nunca vamos ter um acordo que todos vão sair ganhando, 100%. Não existe isso nesse caso. Temos que reconhecer isso. Temos que procurar que aquela solução seja a melhor possível para todos eles, mas especialmente para o cidadão brasileiro, para a nossa sociedade. Era isso que eu ia mostrar. Muito obrigado. Obrigado, Aloysio.